E aí pessoal, começando mais um vídeo, moto na pista E aí 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 Pessoal já deixa aquele lá inscreve no canal Vamos bater essa meta de mil inscritos Aproximando E vamos bater essa meta Essa parte da rampa pessoal, muita gente acaba Reprovando, mas Um dos segredos da rampa é você dar uma Aceleradazinha no final Na verdade no começo da rampa mesmo Assim que inicia a rampa Acelera um pouco a moto, que é a moto em A velocidade fica mais fácil de controlar O equilíbrio dela Se você andar muito devagar é difícil equilibrar a moto Mas você anda mais rápido Ali na rampa, pelo menos só na rampa Aí você já consegue Manter um melhor equilíbrio para Conseguir fazer a rampa de maneira correta Candidato aprovado, gesto positivo Fiscal Vamos lá para a próxima candidata O candidato está um pouco nervoso Aparentemente Mas dá para finalizar a prova e conseguir a aprovação Mesmo a pessoa estando nervosa É só tentar manter um pouco mais a calma E fazer os movimentos corretos Falta equilíbrio em alguns momentos Vamos ver na rampa Basicamente só falta a rampa E outro candidato já iniciou ali a prova Ok Acredito que a candidata tenha sido aprovada com sucesso Bora esperar o gesto do fiscal E outro lado Vamos lá E outra Vamos lá É, eu não pernei um gesto ali Não dá pra saber a decisão O outro candidato é autorizado, vai iniciar a prova Lembrando que quando você subir na moto, pessoal É importante lembrar dos detalhes, né? Colocou o capacete Verifica a viseira Fecha a viseira E coloca a cinta jugular do capacete Colocou a cinta jugular Fechou a viseira, recolhe o tripé Fez essas três etapas A partir daí que você vai botar a primeira E vai sair pra fazer a prova Mas, colocou o capacete Viseira e cinta jugular E recolheu o tripé São coisas simples Mas que acaba reprovando muito Aqui no Detran O candidato tá bastante nervoso Com movimentos irregulares Mas se ele conseguir controlar a ansiedade Vai conseguir passar Vamos ver O final da prova A rampa sem acelerar não dá, pessoal Infelizmente foi aquilo Ele tava muito desequilibrado E você fazer a rampa sem acelerar É mais difícil ainda Aquelas dicas iniciais da rampa Ela é muito importante Então você tem que estar sempre Tentando acelerar um pouco mais a moto na rampa Vê só esse candidato Aí o acelerado chegou pra escutar um pouco o motor Meio que desacelerando no final da rampa É bem importante essa aceleração pra não acontecer isso Essa reprovação por causa que ele tentou manter muito a baixa velocidade E o equilíbrio Ele é inversamento proporcional Quanto mais rápido, mais equilíbrio você tem Próximo candidato Tá com um estilo pilotagem bastante confiante E aqui não é hora de inventar, pessoal Repetir o treinamento Ok Provado Próximo candidato Muita gente acaba ficando nervosa Porque Pensei, tem o dia da prova Tem que fazer valendo Tem muita gente olhando Não, pessoal Tenta não se importar com isso Aqui você tá somente para repetir o seu treinamento Então você vai repetir o que você fez no treinamento E de forma consecutiva você vai ser reprovado É, no caso, aprovado, né? Já eu me confundi, né? Então, repetir o treinamento De forma consecutiva Você vai ser aprovado É uma coisa que não tem pra fazer Do ponto de vista dos treinamentos Se você vinha treinando certo Não há explicação pra você Perder o controle E acabar fazendo uma coisa diferente Então é só repetir o treinamento Olá, candidato da pista Esse vídeo eu vou gravar um vídeo mais longo Porque tem gente que gosta de um vídeo mais longo Então Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo Pra essas pessoas que gostam de assistir esse vídeo mais longo Apesar que no canal A prioridade é mais vídeo curto Porque eu sei que muita gente Não tem muito tempo De estar assistindo ali um vídeo mais longo Pronto, esse candidato aí Ele está com uma velocidade bastante baixa Acredito que ele pode vir a ter um pouco de dificuldade na rampa Se ele permanecer com o mesmo estilo de pilotagem, né? Só com a embreagem solta ali, ó Já faltou um pouco de equilíbrio ali E se ele não acelerar na rampa É certeza que ele vai reprovar Opa! É, pessoal Saiu da rampa Faltou equilíbrio ali Ele tirou o pé da moto Se você notar Ele tirou o pé Tripé Tripé não Aquele O abulho do pé ali E acabou perdendo o equilíbrio Porque Estava muito devagar Está deixando aqui Pegando o fiscal Para você ver que O fiscal não fez Não fez gesto de positivo Por causa disso, pessoal A questão da velocidade é muito importante na rampa O percurso nem tanto em si Mas na rampa O segredo da rampa É acelerar Logo no começo Se visualizou a rampa Já acelera E não fique preocupado se você saiu ou não Isso aí quem vai ver é o É o fiscal O importante é você focar em Dar aquela acelerada Para conseguir fazer a rampa de forma Perfeita Esse vídeo vai ficar mais longo E para eu saber, pessoal Que vocês acompanharam até o final esse vídeo Coloca aí Hashtag Hashtag Camisa amarela Aí eu vou saber Que vocês assistiram até Esse rapaz aí De camisa amarela Que é o último candidato Que eu vou filmar agora Hashtag Camisa amarela Apesar que o próximo É camisa amarela também Mas Vai para o próximo vídeo Valeu